Moga na mira ao chin, que é natra ao chin no ira gã Carça moga sim, ega-mega por conta Carça moga sim, o aide-bore em sua nas costa Carça moga sim, ega-mega que só esmota Dê-gum carça moga sim, só um cara do e só nas puxar astá Carça moga sim, ega-mega que só esmota